Sou de diversidade, eu não nego a minha origem, não nego da onde eu vim, né? Até no mandato passado, fui até criticado. Como um gordo periférico homossexual entrou no legislativo? Eu tive essa crítica, tem até processo rolando no meu primeiro mandato sobre até adquirir respeito, graças a Deus, adquirir o respeito da sociedade, respeito dentro do legislativo e respeito também dentro da sociedade. E ontem foi o Dia Nacional da LGBT. E eu não poderia deixar registrar esse público. E uma vitória imensa que aconteceu, né, Jonathan? Nós, tem uma lei, o Supremo abaixou, aprovou hoje, que nós também podemos fazer doações de sangue. Que tinha um preconceito do momento que a gente ia fazer a doação de sangue, quando falava que era homossexual, não aceitava, nem permitia fazer exames para saber. Era um preconceito grande, não é todo homossexual tem AIDS. Toda sociedade pode ter. Então, é onde que deu mais uma vitória na questão da homofobia. E assim a gente vai sobrevivendo cada passo em relação a isso. E um dos meus primeiros discursos dessa Casa de Lei foi o que eu estaria empenhando por essa categoria também. porque nós precisamos colocar esses homossexuais no mercado de trabalho. São pessoas formadas, estudadas, têm curso, preparadas, inteligentes e, às vezes, pelo preconceito, não têm uma oportunidade de emprego. Precisamos mudar essa realidade, ver pela competência. A competência é o que faz a diferença e a honestidade, não é a opção. E isso vai devagar, a gente, vamos chegando lá. Porque tem muitos estudados, muitos preparados, muito enfrentou as barreiras. Mas eu me orgulho quando eu vejo um chegando advogado, quando eu vejo um chegando ser médico, um chegando ser fisioterapeuta, outros formando em psicologia, outro formando assistente social, outros formando em professor. Então, a habilidade está aí. E essa habilidade... E eu falo a verdade, no primeiro mandato, eu tinha muito medo de fazer essa exposição. Mas depois eu fui ver, jamais eu posso esconder o que eu sou. O que eu sou e de onde eu vim. E se eu estou no legislativo, é para a gente estar aí, lutando pela categoria. Porque todo mundo aqui tem o seu segmento, mas como falo, a igualdade, lutar pela igualdade. A desigualdade tem grande, mas nós vamos estar lutando pela igualdade. De forma coerente, sem agressividade, mas sim de inteligência, de sabedoria, que nós temos a mostrar para essa sociedade. Porque são pessoas competentes, são pessoas honestas. E todos os grupos sociais têm os seus tortos, mas nós não podemos radicalizar, colocar todos no mesmo barco. Porque tem gente honesta, tem gente competente e tem gente que tem habilidade. E eu admiro isso. No momento que eu sento com esse grupo, cada dia eu fico mais admirado pelas ideias que eles dão, pela inteligência que eles são. Então, por 16 de maio, por seu dia nacional, eu quero parabenizar todos os homens sexuais, o LGBT de Oruaçu, Brasil e Estado. Isso é a minha voz no Legislativo, representando cada um de vocês aqui. Muito obrigado e uma boa noite. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Jonathan Fernandes. Quero parabenizar o vereador Rony Pietro pelo discurso. É muito importante, Rony, estar sempre relembrando. E, só para acrescentar uma fala, é que o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. A cada 28 horas, morre um LGBT no país. E, graças ao empenho dos nossos representantes, que passaram a ocupar outras esferas políticas, hoje é crime qualquer tipo de homofobia ou discriminação. Você pode pegar até cinco anos de cadeia. E é sempre bom reforçar, porque nem sempre um LGBT ocupa um espaço como qualquer outro gênero de identificação como heterossexual. E aproveito também para relembrar que já tem três anos que a Nathiele Cruz, que era uma garota que se identificava como travesti, foi morta a pauladas ali na região dos postos, próxima à BR. Já tem três anos que o inquérito está em investigação e até hoje sem uma resposta. Até hoje o assassino não foi encontrado. Então, é de grande valia e importância que essas pessoas ocupem, pessoas como Rony Pietro, pessoas como eu, ocupem esses espaços para a gente mudar a esfera tanto política e social. E fazer com que esses números diminuam. E fazer com que essas pessoas também ocupem esse espaço aqui. Então, parabenizo a todos os LGBTs pela força, pela coragem de ser. E digo para quem se sente vergonhado por ser ou se sentir diferente do normal, e dizer que está tudo bem. E que se aceite e se sinta abraçado por mim. Me coloca à disposição do grupo. E contem sempre comigo. Obrigado.